Salve, salve rapaziada, mas o vídeo começando, só se liga o que o Igor soltou aqui ó, na nossa mão pra nós dar um grau hein, vou ver se eu consigo empinar ela hein mano, será que sai um grau aí, lembrando mano, a coroa dele é pequena hein mano, então eu vou ter que vir a milhão pra ela subir, porque senão, é, porque pra ter final né, pra fazer mais, é, bora ver né, se na vai desenrolar né, deixa eu dar uma arrumadinha na GoPro aqui rapaziada, então vamos lá né, é aqui que tá ligado ou é assim que tá ligado, aqui tá ligado sim, tecnologia né rapaziada, opa, aí, vamos conhecer ela primeiro né, o motorizado dele é boa hein mano, nos vídeos passados ele trocou a embreagem mano, tá muito boa agora hein mano, ela tava patinando agora não tá ó, andar bem hein, ó, limitou, vamos conhecer ela né, será que sai o primeiro, testar o freio, é, presiu a bala, opa já, é nada, já dominei nossa, peguei a manha já, tem que vir um pouco rápido ó, ó vou tentar mandar um XRE depois, vou lá embaixo, aí de lá eu venho dando grau mano, vou falar pra você, eu acostumado com a minha, essa daqui eu acho que cansa muito mano os punhos, mas a motorizada dele é filha é demais hein mano, vou virar aqui ó, XRE hein, será que sai? deixa eu ir no meio da pista né, ah ela sai mano, mas eu tenho que pegar certinho ó, ó, falei? fica mal de passar ó, tem que ir no meio da pista mano, que ela tá jogando muito pra aqui ó, aí ó viu? ah mano, se eu ficar treinando mesmo pega né, mas aqui nós pega pra gravar um vídeo né, se não gastar muita gasolina né só o cabo ó, ela vai subir ó eu acho muito louco esses manetes, porém ele não tem a trava né, não dá pra você mandar uma manobra algo do tipo né ó o Gabriel no grau, chama tem umas que ela sobe, tem umas que ela não sobe ó coroa de final mano, você tem que vir a milhão pra subir ó, ó tipo aqui ó coroa de final, tem que vir assim ó, freio da frente será que sai um... bicho é, é muito difícil é muito difícil mano, a coroa não tem um torque né, vai falar, será que sai um... um... um balãozinho? não sai não mano, ela morre no alto a garupa dele da última vez travou meu pé ali mano ah o o o o o A mão cansa, rapaziada A mão cansa, rapaziada A mão cansa, rapaziada A mão cansa, rapaziada Será que sai de para a cruzada? Primeiro, hein? Está andando muito, hein, mano? A mão cansa, rapaziada A mão cansa Toma! Dominada, hein, pai? Dominada Mano, é da hora demais, hein, mano? Você pegar, tipo, uma motorizada de alguém Você vê, né? Que você está evoluindo no grau, né? Acostumado a pegar a minha Apesar que eu fiquei muitos dias sem ela Eu acho que eu fiquei uns 10 dias sem andar nela Aí agora que eu estou pegando firme, mas eu vou pegar firme nos vídeos, né? Que é prioridade aos vídeos Mas é top demais, né, mano? A motorizada dele, eu gostei, mano A brase dele é baixinha, mano A minha já é alta Por isso que eu estou cortando assim Quase no... assim, ó Só bater no dedo, tá ligado? Então, rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui Se você quer novo Se inscreve no canal aí Pra deixar o likeão Deixa aquele likeão Até o próximo vídeo E eu vou nessa Fui!